O Brasil é um dos pioneiros no uso de combustíveis renováveis, que agridem menos o meio ambiente. O país é o segundo maior produtor do mundo de etanol e biodiesel, o que contribui para a redução dos gases nocivos à natureza. Uma das maiores empresas do mundo em pesquisa na área de agricultura e pecuária, a Embrapa, mobilizada para ajudar o Brasil a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Entre as metas, está de aumentar de 8% para 18% o percentual de biocombustível na matriz energética brasileira. Em 2015, o biodiesel respondia por apenas 2% da matriz. A matéria-prima é a soja. A soja tem uma participação de 75%, tem uma variação de 75% a 80%. A soja já é consolidada, já tem toda uma logística, todo um pacote tecnológico montado em cima da soja. E você também tem um sebo animal, em torno de 15%, e outras matérias-primas, como algodão, óleo de fritura, que completam o suprimento dessas matérias-primas para o biodiesel. A Embrapa estuda outros tipos de matéria-prima, como óleo de dendê e o fruto da macaúba, uma palmeira do centro-oeste. Com isso, a empresa busca também alternativa de renda para as regiões pobres. Hoje, o biodiesel vendido nos postos recebe 7% de mistura de biodiesel, mas já existem veículos movidos 100% a biocombustível. Neste laboratório, na Embrapa Energia, em Brasília, são feitas as pesquisas sobre o biodiesel. Esta é a fase final da produção. O produto mais escuro é o biodiesel. E o de baixo, um pouco mais claro, é a glicerina, utilizada na indústria farmacêutica e cosmética. Para cada 10 toneladas de biodiesel, se extrai 1 tonelada de glicerina. Ele emite gases também, mas ele é menos poluente que o diesel. Só para você ter uma ideia, o diesel contém enxofre na sua composição, que é adicionado para lubrificar melhor os motores. E o biodiesel já cumpre esse papel, ele já faz isso automaticamente, sem precisar da adição do enxofre. Assim como no biodiesel, a Embrapa busca outros materiais para produzir o etanol. Entre eles está o sorco e a mandioca, além de buscar a melhoria na eficiência da produção feita do caldo de cana-de-açúcar. Aqui o processo é bioquímico, por meio de fermentação. O resultado é 51% de etanol e 49% de CO2, que é utilizado principalmente pela indústria de refrigerante. A pesquisa busca a viabilidade da chamada segunda geração do etanol. A Embrapa, pelo seu histórico, já é um bom produtor de biomassa. Então, na Embrapa a gente tem pesquisas desde o bagaço de cana, que é o mais utilizado, e a gente usa como modelo, que é o que se busca mais no Brasil. Mas a gente também viabiliza a pesquisa para outras matérias-primas, como braquiária, pânico, que são os capins, o capim elefante. Também a gente trabalha com o tachi, que é outra madeira de reflorestamento, e o próprio eucalipto, que também é uma madeira muito utilizada já na produção de celulose. A área energética registrou aumento de emissões de gases do efeito estufa no Brasil nas últimas décadas. Reverter esse quadro é a meta do governo e, para isso, aposta em fontes renováveis, como os biocombustíveis. O planejamento energético é uma questão essencial para nós atingirmos a meta. Também estamos nos articulando com o Ministério das Minas e Energia, que é quem tem a competência na matéria, para que nós possamos introduzir um maior percentual de fontes de energia renovável na nossa matriz energética, para que nós possamos, por exemplo, estimular o maior uso de biocombustíveis. A meta é ampliar em 18% o uso de biocombustíveis na nossa matriz energética até 2030. E aí nós podemos falar em biodiesel, em etanol. Então, há uma série de ações que já estão sendo pensadas, que vão permitir que o Brasil se coloque no rumo de uma economia de baixo carbono.